9 vezes 8, mais 256, vezes 20, menos 10. Não vale olhar para a tela da televisão e eu tenho que confiar na minha equipe que fez esse resultado. 9 vezes 8, mais 256, vezes 20, menos 10. 6.550. Na tela está mostrando 5, 1, 8, 2. E por que que deu diferente o resultado? Aqui deu 5.182 e no Lourenço deu 6.550. O Lourenço fez errado? Não, gente, de forma alguma o Lourenço está corretíssimo. Inclusive, parabéns Lourenço pela sua habilidade de fazer cálculos mentais, você arrasa. O que que muda, gente, que eu quero que vocês entendam, é que a forma que foi apresentada para o Lourenço, do jornal para o Lourenço, ela foi feita numa forma de uma expressão numérica. E na forma de uma expressão numérica, você deve fazer de acordo com a prioridade das operações. Nesse caso, primeiro a multiplicação e depois, veja aqui, eu faço entre a adição e a subtração na ordem de leitura, quem aparece primeiro. E no programa Pequenos Gênesis, para quem já assistiu, lá as operações são feitas de formas separadas, elas são dadas de formas separadas. Então, ele fala 9 vezes 8, ele guarda na cabeça. Aí, do resultado, soma com 256. Então, mais 256 vezes 20. Daí, ele multiplica por 20. Menos 10, daí ele subtrai 10. Então, veja que a forma como é abordada em um programa é de um jeito, as operações são soltas, né? E no jornal, aí, veja que ela foi dada na forma de uma expressão numérica. Tudo bem? Conseguiu entender, então, a diferença? Ninguém está errado, mas sim a forma como as operações são apresentadas nos programas. Cada uma fez de um jeito, né? Ah, e por sinal, tem dúvida em expressões numéricas? Vem para o canal da Giz, que tem aulas explicativas lá e você vai arrasar assim como o Lorenzo.